Oi, rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Enê E antes de mais nada, não Eu não vou reagir ao drop 7, 7, 7 7 minutos, tá? Deixando bem claro isso Porque é um trailer ainda Tá ligado? É um trailer É um trailer, não me peça mais pra reagir É isso, por favor, porque, mano, é um anúncio É literalmente um anúncio Esse programa que eu falei, galera, vai ter isso aqui no canal Não tem como reagir a isso, né? Tipo, música, música, tá ligado? É mais um anúncio, é uma notícia, é um recado Então, acho que já esclarecemos o vídeo no início dele, né? E é o seguinte, hoje a gente vai assistir algo bem da hora É mandamentos do MHRap Me pediram, eu acho que eu não fiz ainda Eu tenho certeza que vocês não poderiam fazer de novo Então, assim, é mandamentos do Nanatsu no Taizai É um rap feito pelo MHRap Eu gosto bastante do Nanatsu no Taizai e gosto mais ainda dos mandamentos Então, acho que vai ser bem da hora Então, sem rolar muito vocês, vamos logo pro vídeo Que a gente vai assistir um rap do MHRap novamente Só que dos mandamentos de Nanatsu no Taizai E creio eu que deve ser muito da hora Então, vamos lá, vamos assistir esse rap e vamos ver o que a gente acha dele Então, vamos lá, tio Vamos de mandamentos do MHRap É, ah, é, fiz o O Taquiro Taquiro, Taquiro Mano, é Taquiro, né? É Taquiro, é Taquiro Beleza Toda vez eu falo errado, tio Ó Ó As marcas percam o meu corpo e eu perco a sanidade ao te ver aqui Dez mil anos naquele poço Minha idade a última coisa que eu voltei de ti Porque a natureza Caraca Ah, ele tá falando do Meliodas, né? Ah, não, não, ele tá falando dos Elders Que louco Eu sei que eram Meliodas, mas eram os Elders Ah, agora Que louco, tio Uau, o Taquiro ficou muito doido esse rap, gente Ah, esse aí é o O hospete Caraca, que zica Os passos do purgatório, mano Ah, o dolor Caraca, o temor Nossa Caraca O antigo Vindas Espadas Esqueci o nome dele, meu irmão Ah Caraca Caraca Oh, Galter É, Galter Nossa, foi Galter Ah Ah, dele ele Caraca 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 A menininha lá de cima Ela É, Galter O que se não tem fé Fique quieto Não se possa Faz sua alma Fugir Se esvalendo O teu Caraca Caraca Que louco, tio Pô, pai Tinha aqui falado o melhor Você viu o melhor Você foi o mandamento Caraca Que zica, tio Muito zicosos, mano Valeu que mandou isso aqui, velho Muito zicosos Na moral, velho Eu acho que eu nunca tinha ouvido esse rap Caraca, muito zicosos Muito, muito zicosos mesmo Curti pra caramba, velho Eu acho que se tem um de mandamento Você tem um de pecados Mas eu não sei se eu já vi o do pecados Tá ligado Ou se, né Eu não sei Eu não sei Mas às vezes eu já posso ter visto do pecados Ou ouvido E nem lembro, tá ligado Porque deve fazer muito tempo Porque, mano Ficou muito da hora esses mandamentos, velho Curti pra caramba Porque mostrou, tipo O poder de todos os mandamentos Isso foi bem da hora Porque, mano São muitos Imagina você fazer, tipo, um rap De três minutos E você vai em três minutos O poder de todos os mandamentos E ainda fazendo rap, velho Deve ser uma treta do caramba Mas ele conseguiu, velho Isso foi bem da hora Eu acho que ele não esqueceu Nenhum mandamento, mano Eu acho Quase certeza Ele falou até do Galter, tá ligado E, tipo, do pecado altruísmo e tal Ele falou do Galter, mano Então, mano Ele falou de todos os mandamentos Eu acho que ele falou de todos os mandamentos Eu acho que o que ele poderia ter falado Já que ele falou do Galter Seria Meliodas, né Seria bem da hora Tipo, seria bem legal também Se ele falasse Meliodas Mas eu nem lembro qual é o mandamento de Meliodas Qual era o mandamento de Meliodas? Alguém não lembra, velho? Era o do amor? Qual que era o mandamento de Meliodas? É o que tá com o Zéldrus? Eu não sei qual é o mandamento de Meliodas, velho Eu não sei, mano Eu nunca Eu sempre esqueço qual é o mandamento de Meliodas Eu nunca soube Eu não lembro Eu acho que é o do amor Eu não lembro qual que é, velho Vocês lembram? Comenta aí embaixo, galera Mas eu vou deixando o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa o link em vocês vão pra mais Comenta alguma coisa Porque eu leio todos os comentários Falou, tchau Até o próximo vídeo do canal E fui!